Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Fernanda Vianna e no vídeo de hoje eu vou ensinar a receita da pasta americana de marshmallow. É uma pasta bem saborosa e nós vamos utilizar apenas 4 ingredientes. Eu vou precisar 100 gramas de marshmallow e se você não tiver balança, eu estou usando 20 unidades. Esse marshmallow aqui é o da Fini, o pacote tem 250 gramas. Eu comprei no mercado, mas vocês também encontram em lojas que vendem produtos de artigo para confeitaria ou lojas que vendem balas. Ah, mas eu não encontrei o marshmallow branco, dá para fazer com colorido? Olha pessoal, eu fiz o teste com esse marshmallow aqui, que ele é todo colorido e a pasta ela ficou azul clarinha, ficou um pouquinho mais clara que esse aqui. Então, com todas essas cores, o azul, o amarelo, o branco e o rosa, a cor que predominou foi o azul. Depois do marshmallow, eu vou utilizar 200 gramas de açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável ou 15 colheres. Eu usei a colher bem cheia. 2 colheres de água e 2 colheres de gordura vegetal. Essa gordura vegetal aqui, você também encontra em mercados. Ela vem num pacotinho de 500 gramas. Caso você não tenha essa gordura, vocês podem estar substituindo pela margarina. Aquela margarina é do pacote de 1 kg, que tem o mesmo teor de manteiga, porque também vai dar certo. O primeiro passo é colocar a minha água com o marshmallow. E eu vou levar ao micro-ondas, de 30 em 30 segundos. Coloquei a primeira vez no micro-ondas, por 30 segundos, o marshmallow já fica mais mole. Ele fica assim, querendo, começando a derreter. O que eu faço? Eu levo por mais 30 segundos. Depois de mais 30 segundos, ele ficou assim, derretendo. Eu misturo bem. Coloque 1 minuto direto. Coloque 30 segundos, mexa, coloque mais 30 segundos. Quando você atingir esse ponto, você já pode desligar o micro-ondas e acrescentar aos poucos o seu açúcar impalpável. Aqui eu estou utilizando aproximadamente 200 gramas, mas vai variar da marca do seu marshmallow. Para a gente dar a liga. Coloco mais um pouco. E vou mexendo com cuidado. Olha, eu estou sentindo que a pasta, ela já está se formando. Já está dando liga. Eu ainda tenho um pouquinho do açúcar impalpável, eu não utilizei tudo. Vou colocar na minha mesa. Lembra da minha gordura vegetal? Eu passo um pouquinho na minha mão, para que essa minha pasta não grude. E qual é a função? Ela também dá elasticidade na pasta. E agora eu vou sovar. Se você for sovar a sua pasta, é legal você colocar um pouquinho de manteiga ou gordura na base. E sempre passando na mão. Porque essa pasta, ela gruda muito por causa do próprio marshmallow. E outra coisa também, que eu não falei lá no começo do vídeo. Peneirar o açúcar, tá bom? Para que não fique pelotinhas na sua pasta. Olha, agora eu usei todo o meu açúcar impalpável. Olha como a minha pasta fica, depois de sovada. Bem macia, com bastante elasticidade. Vocês podem estar fazendo modelagens. É muito importante que coloque um pouquinho de CMC. Pode estar cobrindo bolos ou cupcakes. Até fazendo alguns tipos de flores. Não são todas as flores que vocês conseguem. Mas a rosa fica muito boa com essa pasta. Inclusive, eu já gravei um vídeo ensinando a fazer a rosa sem o cortador. No vídeo, eu usei a pasta americana. Mas eu já testei com essa pasta e fica muito bom o resultado. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Como eu faço para guardar a minha pasta? Eu pego um pedacinho de filme, aquele filme plástico, enrolo bem a minha pasta. E vou deixar descansar na geladeira por 24 horas. É muito importante que essa pasta fique descansando na geladeira. No dia seguinte, o que você deve fazer? Colocar no microondas por 30 segundos e sovar com mais um pouquinho de açúcar impalpável. Depois disso, a sua pasta vai voltar até essa elasticidade. E aí você vai conseguir trabalhar normalmente. Para tingir, eu vou utilizar sempre o corante em gel. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, porque tem vídeo novo toda semana. Se você já é inscrito, muito obrigada por assistir ao vídeo. Dê o seu joinha. Compartilhe nas suas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí